Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Milo, ele é coreógrafo aqui nos Estados Unidos, já trabalhou com muitas pessoas legais, tipo Michael Jackson, os estudantes dele já trabalharam com a Madonna, muitas pessoas maravilhosas e hoje aqui eu tô aqui pra bater um papinho com ele super interessante, ele já sabe algumas coisas em português, porque ele tem muitos amigos brasileiros e a gente vai bater um papinho super interessante com ele agora. Oi, como é você? Bom, como é você? Bom, obrigada, obrigada, obrigada por me, aulas você é incrível, eu amei. Você fez um trabalho ótimo, ela tem habilidade, muito bom, dancer, muito bom, então você trabalha com Michael Jackson? Sim, como você conhece ele? Nós nos conhecemos através da família Gordy, muito amigos de mim, e muitas pessoas falam, ah, ele trabalha com Michael, mas é melhor do que isso, amigos, você sabe, sendo amigos da família, através da família Gordy, da família Jackson, todos são uma família grande e a oportunidade de trabalhar com ele foi incrível. Sim, eu imagino isso. Então, seus estudantes trabalham com muitas celebridades, mas você trabalha com outras celebridades, e como a Fundação é diferente para cada celebridade? Sim, sim, muitas celebridades, por exemplo, Julia Roberts ou Sandra Bullock, eu não sei se você conhece. Eu amo elas, elas são incríveis. Jessica Alba, Diana Ross, eu não sei se você conhece ela. Sim, eu conheço ela. E a Michael Jackson ou a Boyz II Men ou a Chris Brown ou a Justin Bieber, eles todos querem algo diferente. Sandra Bullock, Julia Roberts, eles gostam de dançar, de fazer o exercício, como a classe que eles fizeram. A Chris Brown, a Justin Bieber, a Michael Jackson, eles gostam de fazer o exercício para os shows. E a missão é trabalhar um um um. Oh, sim. Não fazendo vídeos music, não fazendo tours, mas eu gosto de trabalhar com a celebridade, um 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 um. E isso é o que eu faço. Isso é incrível. Isso é incrível. E qual age você foi quando você decidiu ser um coreógrafo? Foi algo que estava dentro de você por um tempo, ou qual é a história? Você sabe, eu nunca queria ser um coreógrafo. Eu comecei de uma família de pilotos jet, e eu ia ser um pilot, e nós tínhamos uma situação infortável, e eu não consegui voar. Então, eu usava dançar como parte da terapia, quando eu estava dançar. Eu tive um poder. E isso foi um poder que eu usava para overcome as coisas ruins em minha vida. Então, eu comecei a ensinar as pessoas como elas poderiam usar. Você sabe, eu lembro que Julia Roberts tinha um tempo muito difícil de trabalhar com ela. E isso me deu poder. E isso me deu poder. Eu compartilhei com ela, e ela ganhou poder de um outro lugar de dançar. Isso é incrível. Isso é verdade. Eu amo isso. É verdade. Isso é verdade. Mas a sua família, eles te apoiam? Você? Minha família, sim. Meu pai, não. Ele é um homem muito famoso e poderoso militar, e ele diz que eu quero ser dançador. Ele diz que dançador, o que você está falando? Não, não. Ele diz que eu quero falar. Não. Ele diz que eu quero falar. Ele diz que eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Isso é incrível. 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 Para o Brasil, eu fui convidado pelo povo, João Paulo, para performar na Vatican, para a primeira vez em nossa história. Oh, meu Deus. E eu e o povo, e todos os diretores de cidadãos de Catholic, na igreja, celebrando 2,000 anos de cristianidade. E eu recebi o maior apoio da minha mãe. Porque ela diz que eu sei que Deus tem a mão na sua dança. E isso foi mudando para mim. E eu aceitava a chamada de choreografia. depois que o Papa e eu estamos sentindo lá. E ele me dá a minha bênção. E eu disse, ok, Deus, eu sei que dança é onde você quer que eu fique. Sim, porque sua aula é incrível. Eu adoro. Se vocês virem para a Los Angeles, vocês têm que vir a uma aula dele. É incrível. Bom, muito obrigado por tudo que você fez para mim. É incrível. Mas só uma outra pergunta. Sim. O que você acha, ou o que você te inspirou mais quando você está criando a choreografia? Uma coisa que eu vou ensino aos choros, eu te ensino a choreografia, eu te ensino a choreografia, você não tem a mais do que tradicional daqu AV, que você criou, e uma maneira que você está possível como um instrumento de chorografia. Em outras palavras, em meu poder, Deus usa-me para criar. Então quando você pode aprender a let go e let a choreography create-se, é um outro nível. Então quando você trabalha com Chris Brown, você não diz, ok, Chris, essa é a choreography. Não, você só coloca a música e deixa ela criar-se. E a inspiração vem da passion e amor para a dance. E não é nada que eu posso ter credito. Eu dou todo o que Deus por permitir que eu seja um instrumento para criar. E a coisa emocionante é que eu estou indo para o Brasil. Brasil! Eu estou indo para o Brasil. Eu gostaria de trabalhar com algumas celebridades no Brasil. Nós temos alguns projetos realmente grandes que eu não posso falar. É secreto. É secreto, mas é maior do que qualquer coisa que você nunca pode imaginar. E inclui os nomes de Justin Timberlake, Justin Beaver, Janet Jackson, Rihanna, Britney Spears. Oh meu Deus, eu amo eles! Nós estamos chegando para o Brasil. E os dançadores, se preparam. É a primeira vez que eu estou anunciando. Nós temos um projeto que vem com a dance da Alliance. Incredible love of mine, Paola Tomasella, Alliance Dance. Nós estamos chegando e eu estou emocionada, muito emocionada de vir. Oh, eu estou emocionada também. Não esqueça de mim. Não, você não esqueça de mim. E eu quero te agradecer por todo o seu ating e dançamento. Você é uma triple threat. Obrigada. E por estar aqui em Hollywood conosco. É um prazer ter você. E você rock. Você é um dançador incrível. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu vejo você no Brasil. Então, você quer dizer tchau para o Brasil? É isso aí que você diz tchau, Brasil? Isso é tudo que eu sei, é tchau. Tchau! Tchau e é legal. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E vejo vocês na próxima. Beijo! Beijo! Nós estamos saindo.